Bom, chegamos aí ao último episódio do Mente Artística. Por que o último episódio dessa série Desenhando na Quarentena? Porque, conforme eu disse há poucos dias atrás, eu resolvi fazer vídeos diários, trazendo sempre algum conteúdo para compartilhar com vocês alguma experiência, alguma dica, principalmente para quem está começando nessa área do desenho realista. E eu fiz isso por todos esses últimos dias aí, não sei quantos dias deu, não sei quantos vídeos deu, uns 10, talvez mais. E a questão é a seguinte, a questão é que a gente tem várias demandas aqui no nosso segmento de trabalho. Eu tenho um curso virtual, eu tenho o canal aqui do YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tem uma série de coisas que precisam ser produzidas diariamente, pode-se dizer, ainda que apareçam nas redes sociais semanalmente, elas são produzidas diariamente. Porque precisa de toda uma estrutura, um roteiro, um pensamento, uma ideia, a gravação, a edição. Existe todo um trabalho por trás desse resultado que aparece aqui nas redes sociais, tanto aqui no YouTube como em outros. E a gente precisa focar onde há uma necessidade ou uma demanda maior. E atualmente, a gente está fazendo uma transição do módulo iniciantes do nosso curso, para muita gente que se inscreveu aí no nosso curso iniciantes, a gente está fazendo uma transição para o módulo intermediário. Porém, esse módulo intermediário, ele está sendo produzido. Eu estou gravando ele, ele está em processo de construção. E isso demanda muita atenção, isso demanda muita dedicação, muito foco, pensar estrategicamente o que vai ser legal como conteúdo ali para os alunos. E aí, devido a isso, o canal do YouTube acaba também ocupando uma parcela do meu tempo. Então, eu fazendo uma análise junto com o pessoal que trabalha aí comigo, eu achei por bem a gente, a partir de agora, começar a disponibilizar aqui no canal do YouTube, dois vídeos por semana. Um na quarta-feira e outro ao domingo. Na quarta-feira, a gente vai trazer uma edição nova do Respondendo aos Inscritos. A gente vai continuar com esse quadro, onde a gente responde a galera aqui dos comentários. Porém, a gente vai tentar trazer isso de uma forma com aplicação prática. Então, por exemplo, digamos que eu leia um comentário que a dúvida é sobre esfumar o desenho. Eu respondo a pergunta do comentário e eu mostro algum exemplo prático para dar alguma dica, algo que tenha a ver com aquele assunto que foi tratado. Por exemplo, como é a sua mesa de gravação, como que são os seus equipamentos e tudo mais. Aí eu vou fazer, eu vou responder e vou mostrar. Ou seja, eu vou responder mostrando ou mostrar respondendo, como você preferir. Então, vai ter essa nova apresentação, essa nova forma de apresentação do Respondendo aos Inscritos a partir dessa quarta-feira agora, depois de amanhã. Porém, de domingo vai ser o outro vídeo, já vai ser um vídeo mais extenso. Um vídeo de aproximadamente uma hora, alguma videoaula. Como foi disponibilizada ontem? Ontem, dia 7 de junho, se você entrar aqui no canal, e você vai ver que ontem a gente lançou aí uma videoaula com uma hora de duração, mais de uma hora de duração. Então, está bem interessante. A galera curtiu bastante. É uma videoaula, narrada. É uma parte do processo que eu faço dentro da área de membros, que aí já é um outro braço de tudo isso que eu falei. Eu falei do curso, falei do Facebook, do Instagram, e a gente tem também o nosso canal de membros. O que é esse canal de membros? É como se fosse uma Netflix, que você paga uma mensalidade, tem acesso ilimitado a vídeos diários que eu posto dentro dessa área. Para você ter uma ideia, a gente está beirando aí uma média de 150 vídeos que já estão lá. Ou seja, se você se cadastrar agora, se você se inscrever agora no botão abaixo, seja membro aqui, abaixo do vídeo, você já vai abrir uma janela onde eu explico e você clica com seu cartão de crédito ou com seu gift card e você consegue efetuar a assinatura para assistir diariamente as videoaulas que eu disponibilizo ali. Para você ter uma ideia, a gente começou isso há uns meses atrás. O primeiro desenho que eu fiz foi esse aí, desses dois rostos femininos. Então, eu fiz essa videoaula mostrando todo o passo a passo, desde a escolha da imagem, edição no Photoshop, recorte da imagem, montagem, e aí a impressão, depois o risco e depois sombreamento e tudo mais, até terminar. Só aí deu dezenas de vídeos sendo disponibilizados todos os dias. Depois eu fiz o Kobe Bryant, que também teve o mesmo processo de toda essa construção demorada, dia após dia, mostrando. Depois eu fiz uma enquete com os assinantes para saber que imagem eles escolheriam e escolheram essa, dessa menina aí com o cabelo todo encaracolado e tal, braço tatuado, aí eu fiz todo esse desenho. E agora eu estou fazendo o desenho do rosto da minha filha e que já estou partindo aí para metade desse desenho já feito. Então, todos os dias eu posto um vídeo de aproximadamente 20 minutos mostrando o processo que eu estou realizando nesse desenho. E aí o que vai acontecer? Todo domingo eu vou disponibilizar um pouco, apenas um pouco, desse conteúdo que a galera assinante assiste todos os dias. para todo mundo ter uma ideia de como funciona e para que ninguém também diga que só quem é assinante consegue assistir isso. Não, todo mundo vai poder assistir. Só que quem é assinante vai poder ver todo o processo sendo feito. E quem não é assinante vai ver apenas parte do processo sendo feito. Então, nesse vídeo de hoje eu vim para agradecer todos esses dias aí que a gente passou junto, compartilhando informação e tudo mais. e já pedi também que você deixe o seu comentário porque nessa quarta-feira eu já vou trazer um conteúdo prático. Vou estar respondendo o comentário de forma prática. Vai ser um conteúdo bem bacana e eu vou me basear nos seus comentários. Então, pensa bem o que você pode escrever aí nos comentários pedindo alguma coisa legal para a gente trazer e compartilhar com todo mundo aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal também. É importante que você ative as notificações para ser avisado cada vez que a gente coloca um vídeo novo. E o seu comentário não pode faltar porque é através desse comentário que o nosso canal vai trazendo a possibilidade de estreitar o nosso diálogo com você e sempre mostrar algo realmente que seja relevante. Não perca de domingo, porque de domingo vai ser vídeo-aulas com aproximadamente uma hora. É um conteúdo muito rico e que a gente vai estar trazendo para você como novidade aqui do canal. Beleza? E se você quiser ser membro, seja membro. É só clicar no botão. E se você quiser saber mais sobre o curso, que a gente já está partindo aí para o módulo intermediário, é só clicar no link que está na descrição do vídeo. Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo. Tem bastante informação na descrição. Muita gente assiste o vídeo e não lê. Muita gente assiste o vídeo e não lê a descrição aqui. Tem muita dica, muita coisa importante. Materiais de desenho, páginas, redes sociais e tudo mais está especificado aqui na descrição. Beleza? Um grande abraço. Obrigado por acompanhar. E nos vemos aí nessa quarta-feira. Valeu!